Boa noite, Jesus. Eu não sei se você já reparou, mas muitos, muitos confiam em Deus para a vida eterna, mas não confiam nele para amanhã. Que coisa, né? A vida, ela se impõe diante de nós sempre com problemas, sempre com desafios. São mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Não existe um único ser humano sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. E nós que somos crentes em Jesus, cremos tanto nele para a vida eterna, mas parece que não acreditamos que ele é capaz de mudar a nossa sorte amanhã. Amanhã de manhã, à tarde, ou amanhã à noite, você vai encontrar dificuldades e problemas na sua vida. É verdade, eu não posso mentir para você. Ah, você vai entrar num mar de rosas. Às vezes eu vejo algumas postagens nas redes sociais dizendo, digite amém, tudo que está angustiando você será solucionado até o final da semana. Eu não sei. Eu acho essas postagens estranhas, porque a pessoa faz uma postagem que é para todo mundo e Deus não vai agir da mesma maneira para todo mundo. Mas se eu creio em Deus para a minha vida eterna, eu preciso crer nele também para o dia do amanhã. Mesmo que amanhã prometa ser um dia difícil e duro para você, você não precisa se desesperar se você estiver com Jesus, se você estiver caminhando com o teu Salvador, se você estiver escolhendo fazer de Jesus o seu Salvador e o seu Senhor. Sabe, Deus não disse que os meus planos dariam certo. Ele não prometeu que os meus planos dariam certo. Ele disse que os planos dele não dariam errado. E às vezes, dentro dos planos de Deus, existem caminhos espinhosos. Já colocou aí um espinho no pé sem querer? É, dói. Já foi assim num gramado onde tem aquelas, o pessoal chama, pelo menos na minha região, era roseta, que são bolinhas assim com espinhos para todo lado. Tipo uma praga que dá em algumas gramas aí. Pisar em dois, três daquele ali, nossa, é difícil. Às vezes, Deus nos leva para gramados espinhosos. É verdade isso? Não se esqueça que Deus conduziu José para o Egito e o jeito que ele foi, foi preso, vendido pelos irmãos, depois injustiçado lá no palácio, daí foi para a cadeia, daí depois ele é colocado governador. O período de prisão de José foram dois anos e meio. Dois anos, gente. Dois anos e meio em prisão, em cárcere. Às vezes, os caminhos de Deus são espinhosos, mas Deus não disse que os meus planos dariam certo. Ele disse que os planos dele não dariam errado. Então, se você confia em Deus para a eternidade, confie nele para o dia do amanhã, sem desespero, sem medo. Você está no Boa Noite Jesus, meu nome é Ivan Saraiva e eu sempre trago reflexões de confiança, de fé, de esperança, sobretudo à noite, para a gente poder crer no amanhã. Para a gente não ir passar a noite em clara, angustiado, preocupado. E se esse vídeo está chegando até você, é para você se acalmar e ter a certeza de que Deus guiará você. Nós estamos nessa série dos mais lindos capítulos da Bíblia e eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Existem três vídeos inéditos todos os dias. O Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus e o Boa Noite Jesus, para termos uma comunhão mais profunda, uma comunhão melhor com o nosso Salvador. E hoje eu escolhi o Salmo 27 como um dos mais lindos capítulos da Bíblia. Eu queria que você fechasse seus olhos, refletisse agora neste Salmo, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Salmo 27 começa dizendo assim O Senhor é minha luz e é minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim, para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da diversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Nós podemos e devemos esperar em Deus. Esperar no nosso Criador. Ele que não nos desampara. Ele que está sempre ao nosso lado. Ele que cuida de nós. Ele que jamais trará qualquer dissabor que não seja para a nossa salvação. Busque ao seu Criador essa noite. Dobre seu joelho se for preciso. Se você estiver preocupado e angustiado, converse, divida isso com Jesus. Aqui o último verso do Salmo 27 diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, espere em Deus. Tenha coragem, Deus estará contigo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essa certeza você precisa ter diante do Senhor. Deus é o teu Criador. Deus é o teu Salvador. Deus é o teu Redentor. Ele não vai abandonar você no momento mais difícil que você está passando. Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é bom. Deus é fiel mesmo na nossa infidelidade. O verso 3 diz, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. E é assim que a gente precisa fazer. É assim que a gente precisa agir. Ter isso no coração, a cada instante, a cada momento, na convicção de que Deus está ao nosso lado. Você pode dormir em paz. Você pode dormir em segurança. Você pode dormir na certeza que amanhã Jesus vencerá por você. Os teus medos não irão se concretizar. E os planos de Deus serão cumpridos na sua vida. Quando estamos com Deus, qualquer porta que se fecha é livramento. Quando estamos com Jesus, qualquer derrota é um passo para a vitória ali na frente. Confie em nome de Jesus. Não esmoreça. Se você tem um pedido de oração, você quer que eu ore por você, para orarmos aqui uns pelos outros. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos clamar a Jesus. Vamos pedir pelo sangue precioso. E eu tenho certeza que amanhã você poderá voltar aqui nos comentários e dar o seu testemunho para honrar e glorificar o nome do nosso Salvador Jesus. Querido, se esse áudio, se esse canal tem cuidado e abençoado você, eu convido você a participar do ministério. E não apenas usufruir do ministério. Eu quero convidar você a participar e fazer desse canal o seu ministério também. E para que você faça parte desse ministério, eu convido você a se tornar membro do canal. Tem um botão aqui embaixo chamado Seja Membro. Também aqui no final, logo após esse vídeo, depois da oração do Pai Nosso, vai aparecer um videozinho bem curto, explicando o projeto desse ministério, para você ser membro. E todos os membros do canal recebem as minhas meditações escritas que eu envio diariamente. Então, amigo, se você tem desejo que esse canal alcance mais vidas, alcance mais pessoas, traga mais esperança, seja membro do canal. Algumas pessoas estão dizendo assim para mim, mas Ivan, eu estou com dificuldade de achar aqui esse botão Seja Membro e tal. No computador é sempre mais fácil, sempre mais fácil de achar. Mas no celular também é possível, tá? Eu quero agradecer a todos os membros do canal que têm feito a diferença nesse canal. Agradecer pelas orações, por entenderem esse canal como um verdadeiro ministério. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você. Vamos juntos orar. Moluso Pai, obrigado porque não precisamos temer nada nem ninguém. Obrigado porque o Senhor nos convida a sermos fortes e corajosos e esperarmos em Ti. Colocamos nosso coração, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Salve-nos para a eternidade e ajude-nos a confiar em Ti em toda e qualquer situação. Nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és o nosso Senhor e queremos descansar no Senhor na certeza de que amanhã o Senhor lutará por nós, lutará ao nosso lado e teremos a vitória garantida. O nome precioso de Cristo. E agora vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.